Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Governador Valadares contra o que a Polícia Civil chama de quadrilha. Segundo as investigações, o bando facilitava a emissão de documentação falsa para viagens ao exterior. Outras dez prisões foram realizadas pela Polícia Civil no Distrito Federal. As ações começaram em julho do ano passado. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo para falar desse caso. Miguel. Oi, Saulo. Boa noite novamente para todos que acompanham a nossa programação. Olha só, de acordo com a polícia, os criminosos cobravam valores altos e parte do valor deveria ser paga aqui no Brasil e a outra parte, assim que a pessoa entrasse no país pretendido. Os criminosos ainda ameaçavam as famílias dessas pessoas que permanecem no Brasil. E no dia 22 de agosto, em Brasília, três prisões foram realizadas em flagrante pelos crimes de associação criminosa, fabricação de documentos falsos e resistência. Sendo que, contra dois destes, haviam mandados de prisão temporária. E quem traz mais detalhes sobre toda esta operação é o Wilsley Salomão, delegado-chefe de Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos acompanhar. As investigações se iniciaram em julho do ano passado, quando duas pessoas foram presas em flagrante por uso de documentos falsos em uma embaixada, onde ficou constatada a existência de um grupo criminoso que atraía as pessoas com promessas de facilitação na obtenção de vistos. O grupo criminoso fornecia documentos falsos, providenciava a hospedagem e o transporte até o Distrito Federal e orientava as pessoas a como deveriam mentir durante as entrevistas. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, onde residem os líderes deste grupo criminoso. O grupo cobrava, em média, R$ 15 mil por pessoa. Se ela conseguisse chegar no exterior, ela deveria pagar valores que poderiam passar de R$ 80 mil. Caso não pagassem, os familiares no Brasil sofreriam ameaças. Desde julho do ano passado, a Corfo já prendeu em flagrante 20 pessoas por fabricação e uso de documentos para conseguir vistos em embaixadas e consulados no Distrito Federal. Um dos presos em flagrante por associação criminosa e líder do grupo criminoso já foi preso em país estrangeiro por ter falsificado passaportes, tendo sido condenado e deportado ao Brasil. Pois essa aula ainda também nesta operação, aparelhos celulares, documentos, notebooks e um veículo foram apreendidos. Eu volto com você. Obrigado por enquanto, Miguel. Daqui a pouco a gente conversa. Obrigado por enquanto, Miguel. Daqui a pouco a gente conversa.